Boa noite pessoal, eu sou Paulo Filho, falo sobre assuntos estratégicos, falo sobre geopolítica e liderança. Agora são 9h20 da noite do dia 19 de janeiro de 2022 e a minha intenção aqui é atualizar vocês com algumas ideias, alguns pensamentos que eu tenho elaborado a respeito dessa crise entre a Rússia e a Ucrânia, envolvendo os Estados Unidos, envolvendo a OTAN, essa ameaça de guerra que está no ar lá na Europa. Bem, um aspecto que eu queria chamar a atenção para vocês é um aspecto que Sun Tzu dava muita importância, que era o da surpresa, o do logro nas palavras de Sun Tzu. Eu vou colocar aqui um powerpoint com o que o Sun Tzu dizia. Bem, vocês estão vendo aí? Sun Tzu no capítulo 1 da Arte da Guerra dizia lá, todas as guerras são baseadas no logro, portanto quando capazes de atacar devemos parecer incapazes. ao usarmos as nossas forças devemos parecer inativos, quando estivermos próximos devemos parecer distantes e quando distantes devemos parecer próximos. isso está lá no capítulo 1 do Arte da Guerra. Bem, meus amigos, parece para vocês uma surpresa a ação da Rússia na Ucrânia? Será que a Rússia abriu mão do logro de quando parecer distante, na verdade estar perto, quando tiver a intenção de atacar, na verdade não atacar, não mostrar isso para o adversário? Então vejamos, a Rússia está acumulando tropa desde novembro do ano passado na fronteira da Ucrânia. E depois das conversas que aconteceram semana passada entre russos e americanos, entre russos e OTAN, entre russos e europeus, a coisa só escalou, a coisa não desescalou. Se não vejamos, a Rússia mandou recolher o seu pessoal da embaixada na Ucrânia, está esvaziando o pessoal da embaixada da Ucrânia. Isso não é feito escondido, isso é para mostrar que está tirando o pessoal de lá. Para haver uma suspeita de uma ação militar, uma interpretação pode ser essa. Houve, na sexta-feira da semana passada, um ataque hacker a diversos sites do governo e de organizações não governamentais, de instituições ucranianas. Obviamente, vindo da Rússia. A Rússia está mandando tropas para Belarus, que é na fronteira norte da Ucrânia, para fazer um exercício militar, um exercício esse que não estava previsto. Então a Rússia está fazendo questão de mostrar, de demonstrar que está em condições de atacar. Será que quem realmente quer atacar mostra tudo isso? Então, por isso que eu quis chamar a atenção lá de Sun Tzu. Ou a Rússia está fazendo isso justamente para pressionar a que o Ocidente faça o que ele quer numa condição de força. O que a Rússia quer? A Rússia quer que a OTAN se comprometa a não se expandir mais para o leste. A Rússia quer que a OTAN se comprometa que a Ucrânia nunca será da OTAN. Agora vamos falar em algumas coisas, algumas coincidências que aconteceram. No dia 9 de julho, o Putin e o Biden se encontraram. Naquela oportunidade, o Biden fez uma exigência para o Putin. Ele falou, olha só, nós estamos sofrendo muitos ataques hackers, ataques hackers vindos da Rússia. Então eu espero que vocês tomem providência, senão eu vou ser obrigado a tomar providência. Isso o Biden falou para o Putin lá em julho. O que o Putin fez na sexta-feira passada? O que a Rússia fez na sexta-feira passada, depois das conversas, um dia depois das conversas, e no mesmo dia em que houve um ataque hacker na Ucrânia? A Rússia prendeu os integrantes, 14 integrantes de um importante grupo hacker, que atuava do território russo nos Estados Unidos. Qual é a mensagem que a gente pode entender dessa prisão? Olha aqui, ô Biden, você traçou uma linha vermelha, que eram os ataques hackers de grupos russos no território americano. E eu te entreguei isso. Eu prendi os caras. Por que você não pode entregar o que eu estou pedindo, um compromisso de que a OTAN não vai se expandir para a Ucrânia? É lógico que esse compromisso o Biden não vai firmar, nem a OTAN. Por quê? Porque são países que advogam sistemas liberais, democráticos, e eles nunca vão dizer que não vão aceitar que a Ucrânia faça suas próprias escolhas. A Ucrânia, como um país soberano, quer integrar a OTAN. A OTAN vai dizer que só cabe à própria OTAN aceitar e aos ucranianos quererem integrar a OTAN. Eles não vão admitir que russos traçam uma linha vermelha, dizendo que esse país pode integrar a OTAN e esse não pode. Mas, o que o Biden falou, acabou de falar numa entrevista coletiva. Acho muito pouco provável que a Ucrânia passe a integrar a OTAN num curto espaço de tempo. Acho pouco provável. Ou seja, ele deu já uma brecha para que, do outro lado, o Putin entenda que a Ucrânia não entrará para a OTAN tão cedo. Nós não podemos esquecer também que podem existir perfeitamente acordos secretos entre Estados Unidos, OTAN e Rússia. Os Estados Unidos e OTAN podem dizer de público que não vão aceitar interferência russa na Ucrânia, mas podem, muito bem, firmar um acordo secreto dizendo que a Ucrânia não será aceita na OTAN num prazo de X anos. Não estou dizendo que isso está acontecendo, mas estou dizendo que isso pode acontecer. Então, meus amigos, é só para mostrar, lembrando a situação do Sun Tzu, que nem tudo é como parece. Nem tudo é como querem mostrar para nós. Isso é um jogo, uma escalada, uma desescalada de tensões, cada um dos lados procurando que seus objetivos sejam atingidos. Muito bem. Vamos voltar para o PowerPoint, que eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês aqui. Essa aí é a Ucrânia, certo? Então, vocês veem aqui a Rússia, cercando pelo norte, pelo leste e agora pela Crimeia, que é a Rússia, e a Bielorrússia, lá pelo norte, Polônia e Moldávia, aqui no sul. E uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é desse rio de Nieper, que corta a Ucrânia de norte a sul. Aqui está Kiev, a capital da Ucrânia. Vamos ver o que o Samuel Huntington escreveu sobre a Ucrânia lá na famosa obra O Choque das Civilizações, que eu tenho aqui, que é uma leitura que eu recomendo para todos, lá nas páginas 206 e 207. A Ucrânia é um país rachado, com duas culturas distintas. A linha de fratura civilizacional entre o Ocidente e a ortodoxia passa através do seu coração e é assim há séculos. Passa onde? Aproximadamente no rio de Nieper. A leste do rio de Nieper, uma civilização, segundo o Huntington, é o grosso da civilização ortodoxa, uma civilização pró-Rússia. E a oeste do rio de Nieper, para o Ocidente, uma civilização cristã pró-Ocidente. Bem, aí nesse slide vocês veem então as tropas russas posicionadas. Vamos dizer que haja a invasão russa, que eu, volto a dizer, não acredito que acontecerá. É possível que aconteça? É lógico que é possível. Muitas novidades podem acontecer, erros podem acontecer e, na cabeça do Putin, só ele sabe o que está passando. Mas vamos partir da premissa que possa ocorrer a invasão. Eu caracterizaria três principais possibilidades. Eu descarto uma invasão completa do território ucraniano, até pelo que o Samuel Huntington escreveu, nessa fratura civilizacional. A Rússia não vai querer entrar na parte ocidental da Ucrânia, se sujeitar a uma guerra irregular, tremenda, uma grande resistência. Eles não têm nada a ganhar com isso. Mas digamos que eles invadam. Qual seria a pior hipótese, a mais agressiva? Era que a Rússia entrasse em todo o território, a leste do rio de Nieper e parasse no rio de Nieper. E que a Ucrânia se rachasse em duas, uma para o Ocidente e uma para a Rússia. Então essa é uma primeira possibilidade, uma invasão até o corte do rio de Nieper. Uma segunda possibilidade, que é mais provável, é que a Rússia entrasse em cima desses territórios que ela já controla. Bom, a Crimeia ela já controla, já é dela, né? E Lugansk e Donetsk são regiões dominadas por separatistas. Então a Rússia pode criar uma desculpa, dizer que esse pessoal está precisando de apoio, está sendo ameaçado pelos ucranianos, qualquer desculpa. E entrar somente nesses territórios aí. É uma possibilidade também, acho que uma possibilidade bem maior de acontecer. E uma terceira possibilidade seria ele entrar em Lugansk e Donetsk e chegar até a Crimeia. Para que isso? Para criar uma ponte terrestre, um caminho terrestre entre a Rússia e a Crimeia. Então três possibilidades. Até o rio de Nieper, só em Lugansk e Donetsk. Ou a partir de Lugansk e Donetsk até a Crimeia, conquistar toda essa região sudeste da Ucrânia, em cima do mar de Azov, ao norte do mar de Azov, para fazer uma ponte terrestre, uma ligação até a Ucrânia. Bem, meus amigos, então essas foram algumas considerações que eu quis fazer para vocês hoje, do que eu estou entendendo, do que eu estou vendo dessa crise. Eu espero que elas ajudem vocês a pensar, né? Sobre o que pode acontecer, sobre o que não pode acontecer. E o mais importante, que vocês cheguem às suas próprias conclusões. Eu sei o que vai acontecer? Não, não sei. Duvido muito que alguém saiba nesse momento a não ser o Putin. Isso era uma outra coisa que era importante dizer, né? Nesse momento está tudo na mão da Rússia. O Putin é o vencedor de tudo o que aconteceu até agora. Ele obrigou o Ocidente a se sentar na mesa e obrigou o Ocidente a conversar sobre um assunto que era do seu interesse. A limitação da influência do Ocidente sobre a Ucrânia, né? Usou todo esse aparato militar para obrigar o Ocidente a se sentar na mesa. Então ele já pode, sob certo ponto de vista, se considerar um vencedor, né? Ele obrigou o Ocidente a tratar dos assuntos segundo seus próprios termos. Ele está dominando a narrativa e ele está dominando o desenrolar das ações. Então o próximo passo, os próximos passos, serão definidos pelo Putin. Ou ele vai escalar e pode haver um conflito, ou ele vai desescalar. Tá bem, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, rapidamente, sobre algumas considerações acerca da crise na Ucrânia. Acompanhe a gente no Twitter, tá aí, twitter, arroba paulofilho, underline 90. E lá vocês vão ter todos os acontecimentos que eu tenho coletado e tenho colocado lá no Twitter. Tá bom? No meu blog também, paulofilho.net.br, vocês podem encontrar alguns textos a respeito também. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!